Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O Internacional está em preparação para encarar o CSA de Alagoas, em Maceió, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado na próxima quinta-feira, a 27, e definirá uma das vagas nas oitavas de final da competição nacional. Durante as atividades realizadas na manhã dessa terça-feira, a 25, um jogador assustou os torcedores. O meia Lucas Ramos sofreu uma pancada no tornozelo direito e precisou deixar o treino mais cedo. O atleta precisou ser carregado para o vestiário. A situação física de Lucas Ramos ainda não foi divulgada pela assessoria do Internacional. O atleta será reavaliado pelo departamento médico no próximo treinamento. O Colorado está de olho no duelo contra o CSA e precisa de apenas um empate para garantir a classificação, já que venceu a primeira partida por 2 a 1. Caso a equipe nordestina vença por um gol de diferença, o confronto será definido nos pênaltis. A classificação para as oitavas de final está dentro do planejamento de futebol do Internacional. O clube precisa da quantia financeira para colaborar com a previsão financeira estipulada em 2023. Além disso, outras metas foram estipuladas para a temporada. O Internacional venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Maurício, e a vitória serviu como motivador para o restante da temporada. O resultado do confronto animou os colorados e acabou com as incertezas em torno do nome do técnico Mano Menezes. O duelo ainda pode ter servido para o clube do povo perceber as qualidades de dois jogadores do elenco. Maurício, que retornou de lesão e foi o principal destaque da partida com dois gols, e Gustavo Campanharo, que fez uma boa função como primeiro volante. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.